Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo chamado Vamos Abolir a Dívida Pública. Esse artigo foi escrito pelo Eric Vasconcelos, ele foi escrito aqui para o site do CAIS, o Center for State of the Society. Aqui também está o arroba do Eric Vasconcelos no Twitter, arroba jfrost, se vocês quiserem acessar as outras redes sociais dele. Agora, sem mais delongas, começarei a leitura desse artigo. Ah é, escrito também no dia 24 de junho de 2015. Começando aqui. Vamos tirar isso do caminho de uma vez. É hora de abolir a dívida pública. O Estado deve ficar impossibilitado, plenamente proibido de emitir títulos e pegar empréstimos. Não existe qualquer justificativa para a existência da dívida pública, que essencialmente implica na contração de dívidas, a serem pagos por impostos futuros, pagos por terceiros, pela população, eu e você. A ex-auditora da Receita Federal Brasileira, Maria Lúcia Fatorelli, é menos radical. Em entrevista, tem aqui o nome da entrevista, o título aqui dela. A dívida é um mega esquema de corrupção institucionalizada. Uma entrevista que ela prestou aí à Carta Capital, no dia 9 de junho. Também tem aqui o hiperlink, caso vocês queiram ver em si a entrevista. Agora voltando aqui à leitura do artigo. Em entrevista, a Fatorelli, que faz parte do Comitê pela Auditoria da Dívida Pública grega, explica como a dívida pública funciona como uma transferência de renda direta para os ricos e porque uma auditoria é necessária para livrar os países de débitos acumulados, que cobram juros sobre juros. A necessidade de auditoria, em contraposição à abolição da dívida, é posição comum entre diversos setores da esquerda. Por exemplo, a ex-candidata à presidência, Luciana Angenro, do PSOL, incluiu a Auditoria Cidadã entre suas propostas de campanha em 2014. Isso ocorre porque a esquerda, geralmente, tem um medo visceral de deslegitimar o poder e o governo. Então, é necessário que as dívidas ilegítimas sejam abandonadas. Contudo, a prerrogativa que o governo possui de endividar o cidadão continua inquestionada. É, talvez, mais uma manifestação do governismo por silânime da esquerda. Um governo, o poder, é simplesmente impotente diante das forças externas do capital que o obrigam a contrair dívidas crescentes. Trata-se de um conto de fadas que esconde o fato de que o governo utiliza dívida pública exatamente para subsidiar os capitalistas. E que também esconde o fato de que se trata de um sistema de canalização de riquezas extremamente eficiente e útil para o governo, que absorve todo o crédito da economia para as empresas, que funcionam como seus braços para estatais. Isso ocorre, às vezes, por motivos estritamente eleitoreiros. Como o fator L observou, o governo Lula pagou a dívida externa que o Brasil tinha, com juros de 4%. Com a emissão de dívida interna, pagando aos capitalistas internos juros de mais de 19%. E isso foi propagandeado como vitória do povo brasileiro. Claro, isso não passa de subsídio ao capital nacional, que é caro, improdutivo e precisa de aportes crescentes de recursos para se manter economicamente viável. E esses aportes crescentes de recursos inflam na dívida. Que requer uma economia em constante crescimento, para que seus juros sejam manejáveis. Com o crescimento da dívida, como uma bola de neve, nós chegamos na crise fiscal atual. Requerendo ajustes e austeridade. E até mesmo as chamadas pedaladas fiscais. O nome ridículo que foi dado às fraudes contábeis do governo de Dilma Rousseff para fechar as contas federais. Mas, a auditoria não é a solução. A solução é o fim da dívida. Não se trata nem mesmo de um calote. Mas, da deslegitimação do processo de contração de dívida por parte do Estado. A presidência deve ser incapaz de endividar os cidadãos. Não importa o motivo. É uma ideia radical. Mas, a dívida pública deve ser abolida. Para ontem. Ao longo do tempo, além de ter-se metamorfoseado num sistema que gera dívidas crescentes. E que canaliza o dinheiro dos indivíduos para o bolso dos bancos e capitalistas. A dívida pública também se tornou mais descarada. A dívida se tornou parte da vida nacional. Um fato inevitável quando falamos do país. Se os governos anteriores emitiam títulos de guerra, se queriam entrar em um conflito armado. Hoje, isso nem mesmo é necessário. Todos os governos podem emitir dívidas ilimitadas. A dívida nunca é questionada. Ela é sagrada. Nós devemos arranjar um jeito de pagar a dívida. Ou, ao menos, parte dela. Economistas falam em necessidade de ajuste fiscal. Eles temem que, se o governo não pagar a dívida, ele ficará sem financiamento no futuro. Claro, isso não é um problema. É uma solução. O governo não deve ter qualquer capacidade de se financiar ou endividar a população. Alguns temem que o governo não poderá executar seus megaprojetos de infraestrutura sem a possibilidade de se endividar. Fiquem tranquilos. A dívida pública atual brasileira, de 3 trilhões de reais, também não nos legou qualquer infraestrutura. Alguns temem que a economia atual pode ser dragada para o ralo sem a dívida. Mas esse é exatamente o objetivo. Acabar com a economia que endivida os pobres para subsidiar os capitalistas. A dívida pública é injusta. É imoral. É um sistema de redistribuição de renda para os ricos. Ela tem que ser destruída. Então, é isso. Esse foi o artigo aqui nomeado. Vamos abolir a dívida pública. Escrito pelo Eric Vasconcelos aqui para o site do CAIS. O centro para uma sociedade sem Estado. Como agora eu sempre venho dizendo em todos os vídeos, o código do TikTok e o código do Quai estarão na descrição para vocês queiram ajudar o canal. Ou usando o código ou divulgando de alguma forma para os amigos. Espero do fundo do meu coração que todos tenham gostado da leitura desse artigo. O link do artigo, como sempre, estará na descrição. E até mais.